E olha, o André da Volkswagen ganhou aqui, foi premiado como o melhor profissional de comunicação interna. E aí, como é que é receber uma premiação? Um destaque, né? Na verdade, um reconhecimento. Isso, na verdade, é o prêmio, né? É verdade. Eu acho que esse prêmio vai para toda a equipe Volkswagen, porque a empresa está passando por uma transformação muito grande. Nós estamos nos preparando para lançar novos automóveis a partir de São Bernardo. Então, chega nos próximos dias um novo bolo e para marcar essa nova fase da empresa, nós fizemos uma digitalização da comunicação interna. Todos os funcionários têm hoje um aplicativo para acessar informações, para acessar serviços. Então, com isso, nós acreditamos que eles estejam mais próximos da estratégia da empresa. Maravilha! Você uniu, então, a tecnologia, né? O que tem hoje, o que está na mão das pessoas, aquilo que traz interatividade, funcionalidade e rapidez também para trazer para essa comunicação interna, né? Muito bom! É verdade, é verdade. Dessa maneira, a empresa acredita que possa deixar os funcionários mais informados. Seguros também, né? Porque melhor, para um vendedor, nada melhor do que um argumento de venda quando ele está seguro do que está falando, né? É verdade. E ele pode ser realmente um embaixador da Volkswagen dessa forma. É verdade. Parabéns! Muito bem aí. Premiado, né? Reconhecido. E a noite é sua, então. Vai curtir esse prêmio, vai curtir todo esse reconhecimento, esse destaque da noite. Obrigada, viu?